dia 3 de abril levítico capítulo 6 falou mais o senhor a moisés dizendo quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o senhor e negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito ou penhor ou roubar ou estiver usado de extorsão para com seu próximo ou que tendo achado perdido o negar com falso juramento ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar será pois que tendo pecado e ficado culpada restituirá aquilo que roubou ou que extorquiu ou o depósito que lhe foi dado ou o perdido que achou ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente e o restituirá por inteiro e ainda a isso acrescentará a quinta parte aquele a quem pertence lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa e por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao senhor um carneiro sem defeito conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa trá-lo-á ao sacerdote e o sacerdote fará expiação por ela diante do senhor e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez tornando-se por isso culpada disse mais o senhor a Moisés dá ordem a Arão e a seus filhos dizendo esta é a lei do holocausto o holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã e nela se manterá aceso o fogo do altar o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto a este depois despirá suas vestes e porá outras e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo o fogo pois sempre arderá sobre o altar não se apagará mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas o fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará esta é a lei da oferta de manjares os filhos de Arão a oferecerão perante o senhor diante do altar um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares então o queimará sobre o altar como porção memorial de aroma agradável ao senhor o restante dela comerão Arão e seus filhos asmo se comerá no lugar santo no pátio da tenda da congregação comerão levedado não se cozerá sua porção deles das minhas ofertas queimadas coisa santíssima é como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares estatuto perpétuo será para as vossas gerações dentre as ofertas queimadas do senhor tudo que tocar nelas será santo disse mais o senhor a Moisés esta é a oferta de Arão e de seus filhos que oferecerão ao senhor no dia em que aquele for ungido a décima parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde numa assadeira se fará com azeite bem amassada a trarás em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao senhor também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo por estatuto perpétuo será de todo queimada ao senhor assim toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada não se comerá disse mais o senhor a Moisés fala a Arão e a seus filhos dizendo esta é a lei da oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto se imolará a oferta pelo pecado perante o senhor coisa santíssima é o sacerdote quer oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo se comerá no pátio da tenda da congregação tudo que tocar a carne da oferta será santo se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo e o vaso de barro em que for cozida será quebrado porém se for cozida num vaso de bronze esfregar-se-á e lavar-se-á na água todo varão entre os sacerdotes a comerá coisa santíssima é porém não se comerá nenhuma oferta pelo pecado cujo sangue se traz à tenda da congregação para fazer expiação no santuário no fogo será queimada salmos capítulo 5 da ouvido senhor as minhas palavras e acorde ao meu gemido escuta rei meu e deus meu a minha voz que clama pois a tia que imploro de manhã senhor ouves a minha voz de manhã te apresento a minha oração e fico esperando pois tu não és deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal os arrogantes não permanecerão à tua vista aborreces a todos os que praticam a iniquidade tu destróis os que proferem mentira o senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento porém eu pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários endireita diante de mim o teu caminho pois não tem eles sinceridade nos seus lábios o seu íntimo é todo crimes a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam declara os culpados ao deus caiam por seus próprios planos rejeita-os por causa de suas muitas transgressões pois se rebelaram contra ti mas regozijem-se todos os que confiam em ti folguem de júbilo para sempre porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu senhor abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência salmos capítulo 6 senhor não me repreendas na tua ira nem me castigues no teu furor tem compaixão de mim senhor porque eu me sinto debilitado sara-me senhor porque os meus ossos estão abalados também a minha alma está profundamente perturbada mas tu senhor até quando volta-te senhor e livra minha alma salva-me por tua graça pois na morte não há recordação de ti no sepulcro quem te dará louvor estou cansado de tanto gemer todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago meus olhos de mágoa se acham amortecidos envelhecem por causa de todos os meus adversários apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o senhor ouviu a voz do meu lamento o senhor ouviu a minha súplica o senhor acolhe a minha oração envergonha-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos retirem-se de súbito cobertos de vexame provérbios capítulo 21 como ribeiros de águas assim o coração do rei na mão do senhor este segundo seu querer o inclina todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos mas o senhor sonda os corações exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao senhor do que sacrifício olhar altivo e coração orgulhoso a lâmpada dos perversos são pecado os planos do diligente tendem a abundância mas a pressa excessiva a pobreza trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal a violência dos perversos os arrebata porque recusam praticar a justiça tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa mas reto proceder do honesto melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher richosa na mesma casa a alma do perverso deseja o mal nem o seu vizinho recebe dele compaixão quando o escarnecedor é castigado o simples se torna sábio e quando o sábio é instruído recebe o conhecimento o justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido o presente que se dá em segredo abate a ira e a dádiva em sigilo uma forte indignação praticar a justiça é alegria para o justo mas espanto para os que praticam a iniquidade o homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará quem ama os prazeres empobrecerá quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá o perverso serve de resgate para o justo e para os retos o pérfido melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e iracunda tesouro desejável e azeite há na casa do sábio mas o homem insensato os desperdiça o que segue a justiça e bondade achará a vida a justiça e a honra o sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias quanto ao soberbo e presumido zombador é seu nome procede com indignação e arrogância o preguiçoso morre desejando porque suas mãos recusam trabalhar o cobiçoso cobiça todo o dia mas o justo dá e nada retém o sacrifício dos perversos já é abominação quanto mais oferecendo com intenção maligna a testemunha falsa perecerá mas a auricular falará sem ser contestada o homem perverso mostra dureza no rosto mas o reto considera o seu caminho não há sabedoria nem inteligência nem mesmo conselho contra o senhor o cavalo prepara-se para o dia da batalha mas a vitória vem do senhor colossenses capítulo 4 senhores tratai os servos com justiça e com equidade certos de que também vós tende senhor no céu perseverai na oração vigiando com ações de graças suplicai ao mesmo tempo também por nós para que deus nos abra porta a palavra a fim de falarmos do mistério de cristo pelo qual também estou hoje amado para que eu o manifeste como devo fazer portai-vos com sabedoria para com os que são de fora aproveitai as oportunidades a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para saber diz como deveis responder a cada um quanto a minha situação tíquico irmão amado e fiel ministro e conservo no senhor de tudo vos informará eu vou envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração em sua companhia vos envio onésimo o fiel e amado irmão que é do vosso meio ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre saúda-vos aristarco prisioneiro comigo e marcos primo de barnabé sobre quem recebestes instruções se ele for ter convosco acolhei-o e jesus conhecido por justo os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de deus eles têm sido o meu linitivo saúda-vos epáfras que é dentre vós servo de cristo jesus o qual se esforça sobre maneira continuamente por vós nas orações para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de deus e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós pelos de laodiceia e pelos de hierápolis saúda-vos lucas o médico amado e também demas saudai os irmãos de laodiceia e ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa e uma vez lida esta epístola perante vós providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de laodiceia lê-de-a igualmente perante vós também dizei a arquipo atenta para o ministério que recebeste no senhor para o cumprires a saudação é de próprio punho paulo lembrai-vos das minhas algemas a graça seja convosco e aí e aí e aí